Aqui em casa eu aproveito todos os espaços terrenos para plantar. Quem planta e cuida, Cole! Ficou bem rápido! Seu alubge a chenil e pueden meter. Enquiremos. Minerva 50 a.m. Minerva 25 a.m. Minerva 25 a.m. Minerva 25 a.m. Minerva 15 a.m. Minerva 25 a.m. Sejam bem-vindos ao meu canal A Horta do Meu Pátio